Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje eu vou falar sobre um jogo em que você deve sobreviver ao andar na prancha de um navio. Eu estou falando do Walk the Plank. Vamos ver então quais são os dados desse jogo. Antes de mais nada, eu preciso seguir o conceito de transparência que eu comentei nesse vídeo aqui do CAD e comentar que esse jogo foi enviado para mim pela Paper Games sem custo algum. Bom, o Walk the Plank é um jogo lançado em maio de 2021 aqui no mercado nacional pela Paper Games, cujos designers são os norte-americanos Shane Steamy e Jerry Keeney. O objetivo do jogo é ser o último a ficar na prancha do navio enquanto seus adversários caem dela e são devorados pelo Kraken. O jogo é um jogo para 3 a 5 jogadores com o tempo de jogo aproximado de 20 minutos. A idade recomendada na caixa é 8 anos. E os mecanismos são movimento programado. Você vai fazer 3 ações a cada turno e você vai programar a sequência desses movimentos. Ação simultânea, todos os jogadores simultaneamente escolhem quais são essas ações que eles vão tomar. Tomar essa, você vai estar sempre querendo prejudicar o seu amiguinho para você poder vencer o jogo. Você tem que derrubar ele da prancha enquanto você fica nela. Então, eliminação dos jogadores, você tem 3 marujos e quando terminar os seus marujos você está eliminado do jogo. E ordem de turno progressiva, o que significa isso? Você vai ser o primeiro jogador nessa rodada, na próxima rodada o próximo jogador é o primeiro jogador, na outra rodada o outro jogador é o primeiro jogador e assim por diante. Você tem uma ordem do turno que sempre muda e vai progressivamente girando no jogo. Então é isso pessoal, vamos então rolar os dados e ver como é que se joga o Walk the Plank. Bom pessoal, vamos então rolar os dados aqui para o Walk the Plank. Eu estou com os meus jogadores aqui, o Jon Snow, o Jax e o Gollum posicionados. Eles vão fazer a simulação. O jogo vem com algumas peças que eu vou colocar aqui na mesa agora, ele vem com o navio. Todos os jogadores iniciam o jogo aqui no navio. E ele vem com essas três pecinhas de madeira que simulam a prancha que eles estão andando para sair do navio. Ao final da prancha, quem se encontra, o Kraken, quem cair da prancha será imediatamente devorado pelo Kraken. Ele já está a postos para isso. Então cada um dos jogadores vai ter uma cor e vai ter três marujos da sua cor. Se um dos jogadores ter todos os seus três marujos devorados pelo Kraken, ele é eliminado do jogo. Todos os jogadores iniciam aqui no navio. Então essa cor roxa vai ser a cor do Jon Snow. Tem aqui os três piratinhas verdes do Jax e três piratinhas amarelos para o Gollum. Então todos iniciam aqui. E tem também esse Token aqui, que é o Token de primeiro jogador. Ele é importante porque ele é rotativo. Então ele vai iniciar aqui com o Jon Snow. Na próxima rodada, o primeiro jogador é o Jax. Na próxima rodada é o Gollum. E depois ele volta para o Jax. E assim por diante. Então vamos colocar aqui o primeiro jogador para o Jax. E como é que acontece o jogo? Cada jogador tem algumas cartas. Todas elas têm a mesma cor dos marujos. Então esse deck de cartas roxo é o deck do Jax. Do Jon Snow. Vai ter um deck de cartas verde para o Jax. E um deck de cartas amarelo para o Gollum. E cada uma das cartas tem alguma instrução aqui. Então eu vou falar de todas as instruções. Para que vocês possam ter... Conhecer todas as ações. Então eu vou começar com as duas mais simples aqui. Que é empurrar esquerda e empurrar direita. O que que significa isso? Empurrar esquerda e empurrar direita. Você pode empurrar um jogador que esteja na sua esquerda ou na sua direita. Com três jogadores isso não faz diferença. Com quatro jogadores. Se tivesse um quarto jogador aqui. O Jon Snow poderia empurrar o jogador à esquerda dele. Ou o jogador à direita dele. Logicamente para que isso aconteça. Você tem que estar... Ele mostra aqui no ícone. Você tem que ter o seu jogador. Junto com um dos jogadores no mesmo espaço. Que você quer empurrar. Se você não tiver com um dos seus marujos no mesmo espaço. De um jogador que você quer empurrar. Você não consegue. E você empurra para o lado que você quer. Só que obviamente você vai empurrar sempre na direção do Kraken. Então essas duas cartas servem para empurrar qualquer jogador. A sua direita ou a sua esquerda. No caso aqui é qualquer jogador. Só retornando aqui para essas cartas. O empurrar é sempre na direção do Kraken. Eu falei que podia ser do outro lado não. Sempre na direção do Kraken você vai empurrar alguém. Desde que você esteja no mesmo local que ele. E seja um jogador que esteja sentado fisicamente. No jogo à sua direita ou à sua esquerda. Já aqui você pode empurrar qualquer jogador. A única condição é que eles estejam no mesmo lugar. Só que qual que é o lance dessa carta aqui? Qualquer jogador. Se você estiver jogando com cinco jogadores. Quem empurrar o Kraken está lá do outro lado. Você consegue desde que vocês dois estejam no mesmo lugar. Só que vocês vão ver que as ações elas são programadas antes. Então pode ser que na hora que sair essa carta para você. Você só tenha uma pessoa junto contigo. E é um marujo seu mesmo. Então você obrigatoriamente vai ter que empurrar o seu marujo na direção do Kraken. Então tem que tomar um certo cuidado com essa carta. Essa carta tem uma peculiaridade que é a seguinte. Ela tem uma caveirinha aqui. E eu vou explicar daqui a pouco para que ela serve e a importância dela. Aí você tem duas cartas que se chamam alongar a prancha e reduzir a prancha. Então o que que elas fazem? Reduzir a prancha. Se você sair essa carta. Você pega a tile aqui da prancha e vira ele. E aqui passa a ser mar. E se tiver algum marujo aqui, imediatamente ele cai no mar e o Kraken vai devorá-lo. Ao mesmo tempo, depois de você reduzir a prancha, alguém pode jogar ou alongar a prancha. Que vai aumentar a prancha novamente. Tem que sempre haver uma peça de prancha no jogo. Então se já tiver duas assim, como o mar, e sair ou reduzir a prancha, isso não vai acontecer. A prancha tem que ter pelo menos um quadradinho de tamanho. Essas duas peças também tem aquela caveirinha que eu mostrei. Daqui a pouco eu vou explicar para que ela serve. Aí depois vem outras duas cartas aqui, que são Puxar ao navio e arrastar ao mar. O que significa essas cartas? Você vai puxar ao navio, você vai pegar um marujo seu, que tenha um outro junto, e puxar os dois uma casa para trás, fugindo do mar, em direção ao navio. Pode ser um seu. Se não tiver um seu para você puxar, que você possivelmente quer fazer isso, você vai puxar um seu junto, você vai ter que puxar o de outro jogador. Só não vai ter efeito a carta se você estiver sozinho. Na hora que sair essa ação, você estiver sozinho na prancha. Então ela não vai ter efeito. Do mesmo modo, arrastar ao mar. Você tem que andar com um seu, e vai arrastar um junto. E se não tiver nenhum adversário junto, você vai puxar um seu também. Mas o problema dessas duas cartas aqui, sempre tem que puxar um marujo junto de outro jogador, ou o seu, e tem que puxar. Aí vem a carta correr por aí. Correr por aí permite que você mova com o seu marujo para qualquer direção. Na direção do navio, na direção do craque e na direção do navio. Obviamente você quer ir na direção do navio. Porém, se você tirar essa carta, se essa carta sair como uma ação, e você estiver no navio, você tem que obrigatoriamente ir para frente. Você tem que mover. Vou correr por aí, você tem que mover um espaço para algum lado. Então, na hora que sair a carta, você tem que mover um marujo seu para algum lado. É obrigatório. Aí depois vem a carta avançar. A avançar é uma carta interessante porque você realmente empurra um jogador. Mas só que você empurra andando. Você anda um espaço para frente. Aqui é o símbolo, né? Você anda um espaço para frente e empurra algum marujo para frente. Se não tiver ninguém para empurrar, tudo bem. Não tem problema. Se tiver um adversário, você vai empurrar um adversário. Se só tiver um marujo seu, você vai empurrar o seu marujo. É obrigatório. Essa carta é a única que você não pode jogá-la como primeira ação. Cada vez que você for jogar, são três ações. A primeira ação, ela não pode ser jogada como primeira ação. Ela pode ser jogada como segunda ou terceira carta, mas não como primeira. E por fim, a última carta de ações é... Não quero morrer. Não quero morrer, ela permite que você mova dois espaços para trás. Você foge bem aí com o seu marujo, tá? O problema é que ela também tem a carvira. O que significa isso? Para jogar, cada jogador vai escolher três dessas cartas e colocá-las como uma ação programada. Ou seja, a primeira vai realizar essa, depois essa e depois essa. Ok. Só que quando você colocar aqui as três ações que você fez, vamos dizer que foram essas três aqui, empurrar direita, empurrar esquerda e empurrar qualquer. Essas duas voltam para o seu baralho para você escolher na próxima rodada. Essa aqui tem a caveira, não. Ela fica com um jogo de invocação, né? Ela fica fora da partida por uma rodada e volta só na outra rodada. Então, todas as cartas que tem essa caveirinha, elas, ao serem utilizadas, ficam uma rodada fora do jogo. E basicamente esse é o jogo, tem um deck aqui para cada jogador, né? O deck roxo é o deck do Snow, eu vou jogar com ele. E o deck do Jax e do Gollum, para dar um pouquinho mais de flavor aqui nessa simulação, eu vou embaralhar e vou tirar aleatoriamente. E o jogo basicamente é isso, tá? Agora cada jogador vai escolher três ações e após essas três ações o jogo vai se desenrolar. Vamos lá, eu vou escolher três ações aqui junto com o Snow e com vocês. Eu vou primeiro utilizar as duas ações mais simples aí. Eu vou utilizar... Empurrar direita, empurrar esquerda, depois empurrar um jogador, depois o outro e avançar. Não podia usar ela como primeira, lembra, né? Eu tenho esse xzinho aqui, mas como terceira eu posso. Então eu coloco aqui, ó, a terceira carta que eu vou usar, depois segunda, depois primeiro. Então tá na ordem que eu quero usar. Então vamos lá, vamos iniciar. Então o primeiro aqui eu coloquei como empurrar direita. Então ele tá empurrando o golo. Então eu vou empurrar um jogador amarelo pra frente aqui. Vamos ver aqui que eu... Sai aqui pro Jackson. Alongar a prancha. Então eu deveria aumentar a prancha, mas como ela não tá menor, não vou alongar a prancha. O que o golo faz? Empurrar qualquer. Então ele vai empurrar qualquer jogador, ele vai empurrar. Eu vou utilizar a regra o seguinte. Aqui. Se tiver qualquer coisa que tem que ser feito contra algum jogador que não se sabe exatamente qual que é, eu vou colocar sempre que vai empurrar o John Snow. Agora eu vou empurrar esquerda, né? O Snow vai empurrar esquerda. Então ele vai empurrar agora o Jacks. Então agora já tem um de cada aqui. O Jacks tá a correr por aí. Então, como ele tá no correr por aí, ele pode mover o jogador dele e vai voltar com esse jogador dele pro navio. Ele pode ir pra frente ou pra trás, mas tem que se mover. Ou pra mover o golo, né? Que é o amarelo. Ele é o verde. E o golo puxar ao navio. Então agora o que acontece é o seguinte. Ele colocou que eu puxar ao navio. E ele tem que fazer isso. Então ele é o amarelo e vai me puxar aqui junto. E aí minha última ação aqui foi o avançar. O avançar eu tenho que ir pra frente e eu empurrar alguém daqui pra cá. Mas não tem ninguém, então eu não vou empurrar. O Jacks agora reduziu a prancha. Então diminuiu um aqui. E o golo deu avançar. E aí me complicou. Porque aí ele foi pra frente com o amarelo e me empurrou. Então aí terminou a rodada e a gente vai recomeçar. Porém, essa carta minha, não, nenhuma delas tem a caveira. Mas olha, o Jacks ele tem o reduzir a prancha e o alongar a prancha. Ele tem caveira. Então essas duas não vão entrar na próxima rodada. Agora eu vou reembaralhar o deck dele aqui. E do golo ele tem que empurrar qualquer aqui com a caveira. Então essa daqui também não vai estar na próxima. Agora o primeiro jogador não serei mais eu. Agora o primeiro jogador é o Jacks. Então eles vão jogar. Eu vou escolher aqui minhas ações. Eu vou primeiro utilizar o Não Quero Morrer. Que é pra eu poder fugir com aquele meu marujo que tá ali no final. O marujo do Snow. Vou colocar o Avançar como segunda carta. Essa daqui é primeiro, essa daqui é segundo. E a terceira carta eu vou reduzir a prancha de novo. Vou tentar deixar só com um ali. Vamos ver se isso vai dar certo ou não. Bom, vamos ver aqui primeiro então o Jacks. O que o Jacks fez? É empurrar qualquer. Tem que estar com um jogo. Ele tem que estar com alguém junto, né. Então ele... Os jogadores deles estão todos aqui. Então ele vai me empurrar. Empurrar o Snow pra cá. Agora é uma vez do golo. O golo não quer morrer. Então esse cara dele aqui foge pro navio. E aí eu venho com o meu primeiro aqui. Não quero morrer também. Então eu vou voltar com dois com esse cara. O Jacks. Empurrar direita. Então a direita dele estou eu. Então ele me empurra de volta pra cá. Eu não, né. O Snow. O golo arrastar ao mar. Então ele vai pegar o jogador do Snow aqui e puxar pra cá. Então os três aqui. E agora eu coloquei um avançar. Olha como me complicou isso daqui. Porque depois eu vou reduzir a prancha. Como eu vou reavançar, um jogador meu vai pro Kark. Na próxima. A não ser que alguém alongue a prancha aqui. Vamos ver. Eu dei avançar. Não deu certo. E agora ele colocou empurrar à esquerda. Então ele vai empurrar o... O Jacks vai empurrar o golo pra cá. E agora a última do golo. Empurrar direita. Ele está empurrando o Jacks pra cá. E a última minha. Reduzir a prancha. Então a hora que reduz a prancha aqui. Um jogador meu. Um jogador do Snow. Vai para o Kark. O Snow já está com um jogador a menos. Olhando aqui as cartas. Eu tenho... Não quero morrer. E reduzir a prancha. Ambos com a caveira. Então eu não posso... O Snow não pode selecionar lá na próxima. No caso do Jacks. Essa daqui. Empurrar qualquer. Tem uma caveira. Ele não pode selecionar. Mas agora ele pode voltar a selecionar aquelas duas que ele não pode selecionar nessa rodada. É assim que funciona. Você fica com uma rodada só fora. Com aquelas... Aquelas cartas. E no caso aqui do Gollum. Não quero morrer. É a que tem caveira. Mas ele volta com empurrar qualquer pro deck dele. Então... Maralhando aqui rapidamente o deck do... Do Gollum e o do Jacks. E agora o primeiro jogador muda de mão. Vem aqui para... O... O Gollum. O Snow vai selecionar as cartas dele aqui. Ele vai primeiro utilizar o correio por aí. Ele quer tentar fugir com um dos marujos dele para trás. Porque... A prancha só está com um espaço. Pelo menos tentar fugir com um. Na verdade não. Ele vai utilizar o puxar ao navio. Que aí ele vai para trás e puxa o outro dele para trás também. E aí ele vai colocar depois. Empurrar direito e empurrar esquerda. São essas três ações que ele vai usar. Então vamos lá. Iniciando com o Gollum. O Gollum e empurrar qualquer. Então o que ele vai fazer? Vai empurrar o Snow para cá. O Snow já perdeu mais um. E agora com isso acabou com a estratégia do Snow. Que era de puxar o navio. Ele mesmo. Ele não vai conseguir. Ele vai ter que puxar algum outro jogador. Então ele vai puxar aqui o amarelo. O Gollum. O Gollum. O Gollum. O Gollum. O Gollum alongou a prancha. Então agora ficou maior. O Gollum puxou o navio. Então voltou todo mundo para cá. Está todo mundo aqui agora. Empurrou direita o Snow. Então está empurrando aqui o Gollum. O Jack reduziu a prancha novamente. E o Gollum eu avançar. Olha aí. Olha o problema aí. A ação programada errada. Porque ele tem que avançar. Ele tem que ir para frente. Tem que empurrar alguém. Empurrou ele mesmo. Então agora tem mais um aqui. Que empurrar esquerda. Então o Snow está empurrando o Jacks. E por fim o Jacks empurra a direita. Está me empurrando. Empurrando o Snow para cá. Olhando aqui as cartas. Nenhuma tem caveira. Então volta todas. Aqui no caso do... O Jacks essas duas tem caveira. Então não volta. E no caso do Gollum essa daqui tem caveira. Não volta. Vamos olhar de novo. Agora o Snow inicia o processo. E com certeza ele vai derrubar quem ele quiser. Por quê? Porque ele é o primeiro jogador. Ele pode empurrar um dos jogadores. E depois aí simplesmente para fora. Então ele vai empurrar... O Jacks, né? Porque o Jacks ainda não tem ninguém lá com o Kraken. Então ele vai empurrar a esquerda. Primeira ação dele. Segunda ação. Correr por aí. Tentar voltar para o navio. E depois empurrar a direita. Vamos lá. Primeira ação. Empurrar a esquerda. Então ele empurrou o... Jacks. O Jacks foi para a água. E o Kraken pegou. Primeira ação do Jacks. Puxar ao navio. Ele já está com os dois aqui. Não vai acontecer essa ação. A ação do Gollum. Puxar ao navio. Me puxou para o navio. Puxou o snow ao navio. Correr por aí. O que acontece? Ele é obrigado. Ele foi puxado para o navio. Mas como correr por aí. Ele é obrigado a andar. Então ele está obrigado a ir para frente. Correr por aí. A mesma coisa. O Jacks é obrigado a ir para frente. E o Gollum avançou. Vai empurrar o snow. O snow vai estar fora do jogo. Ele vem para cá. Empurra o snow. O snow está fora. Não tem muita validade de... Abrir a carta. Porque não tem mais... Marujos dele. Então ele não vai fazer mais nada. Mas tem que finalizar... Todas as ações. De todos os jogadores. Então o... Jacks deu avançar. Então ele avançou com o verde. Empurrou o Gollum. E caiu aqui no crack. E agora na última ação aqui do Gollum. Arrastar ao mar. Bom. O Gollum só tem mais um Marujo. Que está ali no navio. E não tem ninguém com ele. Então ele não consegue arrastar o mar. Então ele não vai ter ação. Então agora o snow está fora do jogo. E ficariam só eles dois. Quando tiver só dois Marujos. O jogo se encerra. Que pode ser inclusive um de cada. E os dois vencerem. Dependendo das ações. Entretanto tem uma expansão nesse jogo. Que eu vou colocar agora. Só para poder demonstrar o que acontece. Quando um jogador é eliminado. Como no caso do snow. Ela chama pirata fantasma. É esse piratinho aqui. O pirata fantasma. Ele vem para o navio. E não pode sair dele. Em hipótese alguma. E aí o jogador. Que está fora da partida. No caso o snow. Ele vai ficar com apenas três cartas. Empurrar direita. Empurrar esquerda. E empurrar qualquer. Todas as outras cartas dele são descartadas. E aí ele escolhe uma delas. Só para jogar. E na vez dele no turno. Ele vai jogar aquela carta. Mas ele vai dizer em que. Qual das cartas que ele vai jogar. Então. Eu vou pegar aqui. O snow vai pegar o. Empurrar. Direita. Porque ele quer empurrar o golem para lá. E vai dizer que ele vai fazer isso. Na primeira rodada. Devolvendo aqui. As cartas para os jogadores. O Jax pega todas. O. Golem também. A vez passou para o Jax. O Jax inicia. E aí. Não é que ele faz primeiro que todo mundo. Ele faz na ordem. Correta. Então. Como começa com o Jax. O Jax primeiro. Depois o Golem. E depois o. O snow. Jogando com cinco jogadores. Inclusive os dois primeiros eliminados. Podem ser o Pirata Fantasma. Cada um escolhendo uma carta. E jogando na hora que for jogar. Então vamos iniciar aqui com o Jax puxando assim em aleatório. Vai sair umas coisas erradas. Empurrar qualquer. Empurrar qualquer. Ele empurrou um jogador dele. Ele é obrigado a empurrar se ele puder. E sair do jogo. No caso. O jogo vai terminar. Vai se encerrar. Quando se encerrar essas três rodadas. Por quê? Porque eu só tenho dois jogadores. Agora vão terminar todas as ações. Se nenhum deles cair no mar. Vai ganhar os dois juntos. Se um deles cair no mar. Vai ganhar o outro. E se os dois cair no mar. Que é uma possibilidade. Também. Não ganha ninguém. Isso pode acontecer. Empurrar direito. Então ele colocou aqui para empurrar o jogador do Jax. Mas não pôde. Porque ele não tem o jogador dele no navio. O Snow vai empurrar. O Gollum para cá. Empurrar direita. Então. Empurrar direita. Agora só tem dois jogadores. É ele. Então ele empurrou. O Gollum para cá. Não vai fazer sentido. Ao reduzir a prancha aqui. Fazia sentido. Porque. Se ele estivesse aqui. Por exemplo. Ele perderia. Então por isso que tem que tirar ainda as cartas. Aqui. Arrastar ao mar. Se tivesse o jogador dele aqui. Ele é obrigado. Era obrigado a arrastar ao mar. E podia perder. Vamos dizer que tivesse o jogador aqui. Na hora que saísse aquela carta. E os dois para o mar. Não é o caso. Então ele não perdeu. E tem uma última aqui. Que é empurrar qualquer. Ele não consegue. Então. O Jax. Foi o vencedor da partida. O único jogador que sobrou ali. Bom pessoal. E esse daqui. É o Walk the Plank. Vamos ver então. O que que deu no data. E o que que deu no dado aqui do Walk the Plank. A rejogabilidade é baixa. A única variante que tem é essa expansão do fantasma pirata que tem já dentro do jogo. Que eu demonstrei na rolagem de dados. Ele é recomendado para famílias em geral. Um jogo que pode muito bem ser jogado. Com crianças e adultos. Todos misturados. É um jogo que está disponível aqui no Brasil. Pela Peter Games. Com preço aproximado de R$ 75. E minha nota no WGG e na Lugopédia é R$ 7,5. Ele tem como pró uma quantidade de mecânicas diversas e interessantes para se introduzir a novas pessoas no hobby. Pessoas que ainda não conhecem muito bem o hobby. Sem ser complexo. Ele não é um jogo complexo. Ele é um jogo simples. Mas com mecanismos bastante interessantes para serem introduzidos a novas pessoas no hobby. E o contra é a baixa rejogabilidade. Concluindo, ele é um jogo que é muito bom para você mostrar para novas pessoas no hobby. Para novatos. Eles vão conseguir entender bem o jogo. E vão ser introduzidos a novos mecanismos. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo para ajudar na divulgação. Inscrevam-se no canal. E não se esqueçam que os novos vídeos saem todas as 4 e domingos às 20 horas. Até o próximo Dados do Tabuleiro. E não se esqueçam que os novos vídeos saem todas as 4 e domingos às 20 horas.